Em relação à prova de português, a interpretação é bastante constante, passa por todas as questões e aí vocês têm que ter bastante atenção em relação à leitura dos enunciados, as palavras-chave que compõem os enunciados, questão de inferência, de análise, compreensão e outros temas bastante recorrentes também que vêm sendo apresentados nas provas são questões de funções da linguagem, figuras de linguagem também é recorrente, variação linguística e aí entra também a questão do preconceito linguístico e a questão dos gêneros textuais, então esses temas são recorrentes e eu peço bastante atenção. Pode revisar esses temas, variação linguística, gêneros textuais, dá uma olhadinha e funções da linguagem. Obrigado. Obrigado.